Música Falta menos de um mês para a Fevest, a feira da moda íntima Praia Fitness de Nova Friburgo e nas semanas que antecedem o evento, o que não faltam são empregos para os profissionais da área. Veja no VT. O trabalho começa na preparação da maquiagem e dos cabelos das modelos. Aos poucos, Kiko vai deixando as jovens ainda mais belas. Nessa época, pré-fevest, a agenda dele vive cheia. Nessa época os trabalhos de moda duplicam, né? Então a gente tem produção de catálogo, de foto, todos os dias praticamente. Enquanto os modelos se preparam, a equipe de fotografia faz os últimos ajustes no local onde vão ser feitos os cliques. A Fevest entra aí, o pessoal quer renovar as fotos, né? Para usar na feira. Então sempre tem umas fotos extras, algumas seções de fotos extras, assim, que fica bem legal. É algo mais controlado, tem como você brincar um pouco mais com a luz. As fotos são para a campanha de uma empresa que produz acessórios para lingerie, peças com requinte e sofisticação que devem aumentar as vendas. É uma campanha que foi pensada desde o seu conceito até o local, enfim, as modelos. Então a gente tem todo um carinho com essa produção dessa campanha. A gente espera alavancar nossas vendas em 20%. Depois de tudo pronto, é hora de começar a tirar as fotos. Em média são feitas mil fotografias e somente 20 são escolhidas. Vários cliques e muitas poses. Tudo supervisionado pela consultora de moda. Nada pode dar errado. É muita gente envolvida num trabalho que tem que dar certo, não tem como fazer depois. Então toda a tensão tem que ser, assim, redobrada. E o maior desafio dessa equipe é enfrentar o frio, principalmente as modelos, que posam só de lingerie e encaram temperaturas na casa dos 5 graus. São ossos do ofício, né? Já trabalhei em dias muito quentes com roupa de frio e agora lingerie no inverno. Mas a gente sempre fotografa antes da estação, então sempre calha de ser diferente mesmo. A gente está acostumada a descontrair e dar certo.